Obrigada, João. Obrigada a todos. Bom dia a todos. Bom dia, igreja. Muito bom ver vocês aqui na igreja nesta manhã. Obrigada por essa ajuda conosco, a pessoa que estava dirigindo também. Amém? Semana que vem nós vamos estar liberando as crianças ali. Já quando você chegar, você pode fazer o check-in da sua criança, dos seus filhos e já deixar eles ali na classinha, no cultinho, logo quando começa o culto. Amém? Vocês vão ver no assento de vocês, tem um cartão, tem um convite de Páscoa, né? Domingo de Páscoa. Vamos orar por isso. Amém? Senhor, obrigada, Deus, por esse domingo, Senhor, de Ramos, ó Pai, e também o domingo que vem, que é domingo de Páscoa. Senhor, todos aqueles, ó Pai, que foram convidados, ó Pai, todos aqueles que possam vir, ó Pai, que possam ser cheios, ó Deus, da Tua presença, cheios da Tua palavra. Nós oramos, ó Deus, eu peço o Teu mover do Senhor, ó Pai, a unção do Senhor, o poder do Senhor, ó Pai, a Sua graça, ó Pai, sobre, ó Deus, todos aqueles que possam vir, ó Deus, declaro a esperança, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro, Deus, esse culto em nome de Jesus, é o Senhor. Amém, amém. Feliz Domingo de Ramos, esse é quando o final, a semana, né, começa, é o domingo que marca a entrada de Jesus, é, em Nazaré, né, ali com o burrinho, é, quando ele estava ali cantando, Rosana, Rosana, aquele que vem no nome do Senhor Jesus, né, ali em hebreu. Vamos falar todos juntos, Baruch, Rabá, Bexem, Adonai, que significa, abençoe aquele que vem no nome do Senhor, amém. Não é alguma coisa que a gente falou, algo, é fácil, né, mas é uma linguagem bem difícil de se falar. Hoje eu quero olhar nisso com um foco específico, né, na palavra que eu vou estar ministrando nessa manhã, que é sobre descrever a atmosfera que está acontecendo nesses dias de hoje. E eu quero focar em algo, aonde o céu está apontando, apontando pra você, do que estava acontecendo em Jerusalém, né, naqueles dias. Eu quero expressar essa frase aqui, que possa vir direção ao nosso coração nessa manhã. E fala que ele, que Cristo, que Cristo, foi sacrificado, por quem? Por nós. Por nós. Nós vamos ver um verso hoje ali na Bíblia, que Cristo foi ali na cruz por nós, não por ele, é por nós. Fala pra pessoa do seu lado, por nós, por você. 30% do Evangelho foca no passado um pouco de Deus ali. O Evangelho de João, o Evangelho de João, ele surpreendente, ele dedica 43%, na verdade, do seu livro, né, a isso, focado no Evangelho, da última semana da vida de Jesus. É isso que esse Evangelho fala, né, ele foca na última semana, né, da vida de Jesus, o que aconteceu, as coisas que aconteceram ali. Ali em João 12 a 21, também tem Lucas 19 a 24, Marcos 11 a 16, Mateus 21 a 28. Tudo isso fala, né, da última semana da vida de Jesus. Mas a minha, na minha Bíblia, no plano da minha Bíblia que eu tenho, foca bastante em João, né. E nessa semana, fala que Jesus, ele veio ali na cidade de Jerusalém, ele limpou, né, o templo ali em Jerusalém. Ele curou várias pessoas, curou os corpos ali, as pessoas aleijadas, cegos. E quando a gente olha em Mateus, a parábola das dez virgens ali, o que Deus, o que Jesus falou em João 14, 15, quando fala em estar se deleitando ali no Espírito Santo, lavando os pés dos discípulos, todas as tribulações que Jesus passou, a cruz ali, a crucificação. E aí no começo da semana, da primeira semana, né, que foi o que? A ressurreição de Cristo. Tudo isso aconteceu em oito dias no período que começa com o Domingo de Palmas, né. Que está falando os quatro evangelhos, Mateus. E eu quero falar, tentar te expressar, dizer aqui, como que era a atmosfera ali naquele momento. Ele ia três vezes ali a Jerusalém no Passover, no dia de Pentecostes, e ele se apareceu ali. E nesse momento, Jesus estava ali, reunido ali com as pessoas, e todas as pessoas da cidade estavam sendo cheias, os judeus ali estavam vendo, e falam que tinha mais de dois mil, dois milhões de pessoas ali se reunindo em Jerusalém, ou em arredores ali nesse dia da passagem de Jesus. Quando a gente pega isso e multiplica, né, seria mais ou menos dez pessoas por pessoa, eles tinham vários, né, a família eram grandes e tudo mais. Se você vê de dois milhões e meio de pessoas em Jerusalém por causa disso, né, aí você fala, ah, mas Jerusalém era grande, né, mas pensa nisso, a população inteira era mais de duzentos milhões de pessoas, é maior do que os Estados Unidos, é como, é sessenta por cento, mais ou menos, dos Estados Unidos agora, né. Então, essa é um grande número de pessoas, né, esses dois mil e milhões de pessoas ali reunidos em Jerusalém, é muito, gente, são muitas pessoas. E todas essas pessoas estavam ali, estavam nessa multidão, estavam ali espalhadas ali nas vilas e tudo mais, e estavam aqui esperando, né, ansiosos pela Páscoa. Vamos pensar sobre a atmosfera que foi criada naquele momento, né. A entrada triunfante, né, a atmosfera. O primeiro ponto é a Páscoa. Em vários momentos da história de Israel, né, diferentes afestas assumiram o significado especial. A Páscoa, ela comemora a libertação de Israel ali, né. Tem tempos que aconteceu que... Nos dias de Jesus, lembra que Jesus foi nascido em Bethlehem, porque Maria e Josué tiveram que ir a Bethlehem, porque foi declarado ali o do império, o César, né, do imperador ali romano, que eles tinham que fugir, que eles tinham que ir pra lá. E eles foram ali pra Bethlehem. A comemoração da Páscoa foi a comemoração da libertação de Israel do trabalho forçado, né, e da escravidão que estava acontecendo ali no Egito naquele momento. E a gente vem juntos, a gente se reúne com fé, porque sabendo que Jesus fez, ele pode fazer de novo. Se ele ver, ele vai ver de novo. Ele vai vir de novo. Tudo isso é parte dessa atmosfera que estava acontecendo. O segundo ponto que eu quero colocar aqui sobre a atmosfera é o testemunho. Mas teve um milagre que aconteceu ali em João 11. A gente vê o milagre de Lázaro, onde Lázaro era amigo de Jesus. Ele foi ressuscitado da morte. Ele foi morto o quê? Ficou morto por quatro dias. Não por quatro minutos. Poderia ser bom, né, quatro minutos de ressuscitar, mas quatro dias. Jesus fez esse milagre publicamente pra todos verem ali, mais ou menos duas milhas de distante, ali de Jerusalém, as amigas de Marta, de Maria, de Lázaro, estavam ali, eles estavam reunidos ali. E Jesus veio e fez esse milagre publicamente. E ele espalhou ali um fogo sobre aquele momento, né? Naquele momento o fogo desceu ali, né? E eles estavam reunidos nessa Páscoa e perguntando, o que Jesus vai fazer depois? Vamos ver ali em João 12, 9, que diz assim, Ora, muitos dos judeus sabiam que ele estava ali. E eles vieram, não apenas por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, a quem ele havia ressuscitado dentre os mortos. Você sabe que você tem um bom testemunho vindo porque as pessoas querem ver não somente Jesus, mas o que Jesus fez na sua vida. fala várias pessoas, muitas pessoas. Ele fala assim, eu quero ver, as pessoas falam, né? Cadê Lázaro, né? Ele estava morto, eu quero ver ele vivo. No versículo 10 fala, mas os principais sacerdotes conspiraram para matar também Lázaro, porque por causa dele, muitos judeus foram embora e creram em Jesus. Eu não sei sobre a lógica mas mostra ambos esses momentos convergiram para o dia da entrada triunfante, né? Que é a festa da Páscoa e o milagre de Lázaro. Teve ali. E teve o testemunho que foi de Lázaro, que ele ressuscitou da morte. Teve essa fé, né? Que aconteceu ali que Jesus ressuscitou Lázaro. E essa multidão tão grande ali estava recebendo Jesus na cidade. O mundo inteiro estava ali para Jesus. Em Mateus 21, 10 fala que toda a cidade foi abalada. Jesus até disse Digo-vos que se eles se calassem as pedras clamariam imediatamente. E essa era uma atmosfera profética que estava ali que estava enchendo, né? ponto 3 que fala profecia não uma semana, né? Falou o dia o dia esse foi o momento de alinhamento de acordo com o céu e a terra. Eles vieram aqui como palavras proféticas, né? Ali sobre o Velho Testamento e quando a gente vê isso ali na palavra no momento em que Jesus estava vindo na cidade quando ele estava sendo reconhecido na cidade como Messias como aquele que estava vindo ali com a profecia e o momento da entrada triunfante de Jesus foi profetizado séculos antes para o dia exato ali no livro de Daniel. É fenomenal é maravilhoso eu vou dar uma pequena prévia lá de Daniel o que que fala mas a profecia da Bíblia é maravilhosa incrível incrível e não só o tempo mas a forma o método que Jesus estava fazendo ali em Zacarias a forma de como Jesus entrou em Jerusalém no domingo de Ramos foi precisado por Zacarias que fala ali em Zacarias e ali em Daniel 9.25 fala saiba portanto e entenda que desde a saída do comando para restaurar e construir Jerusalém até o Messias o príncipe haverá sete semanas e sessenta e duas semanas então entenda uma coisa assim há um comando isso é o que vai acontecer cem anos né depois que Daniel teve essa visão foi um comando para o que reconstruir as muralhas os muros de Jerusalém você lembra de Neemias ele falou assim a minha cidade está uma bagunça eu preciso reconstruir a minha cidade Neemias falou e ele falou assim então vai reconstrua sua família e foi no dia no dia do comando que Deus falou ali no dia porque eu quero as vezes a gente fala porque que a gente eu preciso passar por isso porque que eu preciso ir né passar por esses dias mas é importante a gente entender que os dias e as datas são importantes aqui na Bíblia para cada coisa acontecer ali a segunda coisa que a gente precisa aprender sobre isso entender é que os judeus naqueles tempos eles estavam medindo os anos em heptatos né heptato é um período de sete anos né é a cada sete anos é um ano sete anos por exemplo cada sete anos significa um período então eles eles mediram esse tempo em sete anos então 62 62 mais sete é igual a 69 então 69 anos desculpa 69 semanas de anos equivalente a 483 anos se você multiplicar vai dar né 483 e a ordem ela foi construída para foi data esse comando foi dado para reconstruir Jerusalém nos dias de Neemias 14 de Março de 445 antes de Cristo quando você converte no calendário lunar e solar vai vir exatamente no dia que Jesus entrou em Jerusalém e exatamente no dia quando no calendário dos céus dos céus é o dia não o dia antes ou depois é o dia no dia eu falei sobre isso né e é um momento assim muito maravilhoso muito incrível e é exatamente no dia que Jesus cumpriu né ali em Zacarias 9 9 Zacarias 9 9 fala que alegre-se muito ó filha de Sião grita ó filha de Jerusalém eis que o teu rei vem até a ti ele é justo e tem salvação humilde e montando num burro um potro um filho de um jumento vem salvação liberação vitória tem esse momento onde Zacarias que alegrar-se né ele fala sobre alegar alegrar-se e a localização é onde é em Jerusalém onde ia acontecer ali a salvação naquele momento nesse momento do Domingo de Ramos né é deixar tem um alinhamento alinhamento dos céus e da terra e o espírito de revelação veio sobre a multidão veio sobre as pessoas e eles viram Jesus como ele era que era o Messias não sobre o Habib mas é o Messias as pessoas começaram a ver ele como Messias e naquele momento o louvor era genuíno naquele momento era autêntico quando a gente quando eles cantaram Rosana nas alturas Santo é o Senhor eles estavam ali balançando né aquelas folhas de coco né de coqueiro pra a entrada né de Jesus e isso foi autêntico porque eles foram ali eles entraram no momento profético vamos ler ali a história que está falando do triunfo né em Lucas 19 do 28 a 40 dito isto prosseguiu subindo para Jerusalém aconteceu que chegando perto de Betfegé e de Betânia no monte chamado das Oliveiras enviou dois dos seus discípulos dizendo e de aldeia que está de fronte de vós onde ao entrar desachareis um jumentinho amarrado no qual ninguém jamais se assentou solte o trago aqui e se alguém te perguntar por que você está perdendo você lhe dirá porque o Senhor precisa dele então os que foram enviados foram e encontraram tudo exatamente como ele lhes havia dito mas quando ele estava soltando o jumentinho os donos dele disseram porque vocês estão soltando o jumentinho e eles disseram o Senhor precisa dele então o levaram até Jesus e lançaram suas próprias vestes sobre o jumentinho e puseram Jesus sobre ele e enquanto ele ia muitos estendiam as suas roupas pelo caminho então aproximando-se ele da descida do monte das oliveiras toda a multidão dos discípulos começou a regojizar-se e louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto e eles estavam dizendo bendito Senhor bendito Rei que vem em nome do Senhor paz no céu e glória nas alturas e alguns dos fariseus do meio da multidão gritaram Mestre repreende os seus discípulos eles estão gritando muito mas ele respondeu digo-vos que se estes se calassem as pedras clamariam imediatamente eu acredito que Jesus não estava falando sobre esse foi um momento profético que Jesus estava sendo presente estava sendo revelado para a nação ali como Messias na multidão e todas as expectações essas esperanças que estavam ali no Messias mas a questão de estar entregando Jesus saindo ali era algo muito maior o primeiro Páscoa ali é uma profética maravilhosa de Jesus como nosso em Daniel 9 26 fala que o Messias será eliminado mas não para si mesmo isso é o que 1 Coríntios fala sobre isso também cortar significa sofrer Daniel tinha uma palavra profética que ele ia vir isso estava no Velho Testamento Isaías 53 também é uma profecia que estava no Velho Testamento Isaías 53 é algo uma descrição vivida ali de Cristo está bem ali é desconcertante que a multidão possa estar tão envolvida num movimento tão divino dessa história ao receber Jesus como seus Messias em Jerusalém mas naquela mesma semana que isso aconteceu quando Jesus é crucificado naquela mesma cidade e ainda assim aconteceu o propósito de Deus quando a gente vê em Lucas 19 depois Jesus vem na cidade fala que ele ele começou a chorar ali na cidade porque eles perderam ali a hora da visitação de Jesus nós nós podemos uma visitação genuína genuína que a experiência não é falsa a gente pode ter um momento de oração um momento que Deus move na sua vida tudo que Deus tem para você e você às vezes dá um passo à frente da conexão né dá um relacionamento com o Senhor você pode ter a revelação e não ter a visitação a revelação e não ter a visitação você pode ter sim uma revelação andar falar assim ah foi muito bom foi uau tremendo eu tava sentindo eu tava sentindo alguma coisa né eu tive a revelação e tudo mais eu não quero ser como isso eu não quero ser pensando nas próximas coisas Jesus é a próxima coisa ele é a próxima coisa eu não quero você que seja dessa forma porque quando alguém traz algo tão real tão vivo sabe na sua vida e deixa você porque Jesus vem sobre isso porque é um momento profético não é um momento qualquer mas quase várias pessoas perderam o significado desse momento especial de Jesus mesmo os discípulos não estavam esperando Jesus fazer o que ele fez mas depois que ele levantou depois que ele ressuscitou aquela luz né começou a acender mais e mais começou a brilhar mais e mais as pessoas começaram a realize do que eles estavam fazendo mais e mais nós somos essa pessoa nós somos essa multidão ali né o Messias será eliminado mas não para si mesmo se não por si mesmo então por que por você por você por você por nós por mim para o mundo que ele tanto ama e eu quero falar sobre algumas coisas proféticas né que aconteceram ali na passagem na Páscoa né a primeira coisa é o domingo de Ramos ele ocorreu no dia da seleção do cordeiro a chegada de Jesus a Jerusalém quatro dias antes da Páscoa não é uma coincidência Deus enviou seu filho a Jerusalém no mesmo dia em que o povo judeu selecionava os seus cordeiros nos últimos mil e quinhentos anos naquele exatamente dia o cordeiro morto desde a fundação do mundo entrou em Jerusalém no dia da seleção do cordeiro no antigo testamento no dia 10 de Nissan as famílias selecionavam seus cordeiros no final da tarde da Páscoa em êxodo 12 3 e 6 fala que toda a congregação de Israel dizendo nos 10 deste mês cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa do seu pai um cordeiro para cada família agora você guardará até o 14º dia do mesmo mês então toda a congregação da congregação de Israel matará ao anoitecer então no no domingo antes da Páscoa quando todos os cordeiros pascais estavam sendo trazidos para Jerusalém dos campos de Belém onde Jesus nasceu por sacrifício nós vemos Jesus o cordeiro perfeito entrando em Jerusalém a segunda coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é que os cordeiros pascual devem estar visíveis durante quatro dias antes da festa de Páscoa os cordeiros ali escolhidos para o sacrifício por cada família no dia 10 de santo devem ficar visíveis quatro dias antes da Páscoa e ele teria uma ligação com a família com o animal de estimação ele fala sobre o cordeiro a Páscoa do cordeiro não é da ovelha um bebê uma coisa pequenininha por que que eles deveriam as famílias deveriam manter esse 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 cordeiro por quatro dias porque eles tinham que cuidar desse cordeiro por quatro dias cada família cuidar as crianças estavam brincando ali como sei lá um animal de estimação as crianças brincavam com esse cordeiro durante esses dias o cordeiro durante esses dias de inspeção dos cordeiros o cordeiro perfeito de Deus estava presente geralmente no templo ali onde todo mundo podia ver e contemplar e ele estava presente com todos os discípulos ali ele estava ministrando estava ensinando estava servindo curando em 1 Pedro 1 18 sabendo que não foi por meio das coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da conduta vã recebida por tradição de vossos pais a terceira coisa que eu quero colocar o terceiro ponto que eu quero colocar sobre esse triunfo é que Jesus derramou seu sangue por nós enquanto os cordeiros pascais eram abatidos para a festa isso é quando Jesus derramou seu sangue por nós eu quero fazer eu quero lembrar vocês sobre a páscoa eles tiraram o sangue do cordeiro eles colocaram nas portas em cima das portas da cidade pense sobre isso imagina a mão de Jesus ali pregada na cruz ali imagina a cabeça de Jesus ali e tinha uma 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 foto de Jesus ali na cruz em 33 né depois como pense sobre o que aconteceu ali quando ele foi ali naquela liga a bíblia fala que eles tiveram que comer a páscoa né com aquele pão com seus pés com sapato eles estavam eles estavam eles estavam prontos para sair para o Egito prontos para sair com várias expectativas o o sangue que foi ali derramado iria transformar nossa vida e eles iriam ser livres eles iriam se mover eles iriam poder andar naquilo que Deus tinha para ele por causa disso e a morte ia passar por cima de tudo isso eles iam andar sobre o sangue a bíblia fala que quando eles deixaram o Egito não tinha ninguém doente porque eles andaram pelo sangue de Jesus depois de 483 anos não havia enfermidade não havia dor não havia nada e isso cansa né imagina mas o sangue mas o sangue daquele cordeiro dos cordeiros e o sangue de mais de dois duzentos cordeiros tinha sangue em todos ali as ilhas ali não pode ser comparado tudo isso do poder do poder do sangue de Jesus não se compara a gente passou da morte para a vida por causa do sangue de Jesus a gente recebe isso porque a gente pode dar um passo para frente por causa do teu sangue Cristo Cristo é a nossa Páscoa e ali finalmente no livro de Apocalipse a gente vê o nome de Jesus que é repetido várias vezes a gente vê vários nomes de Jesus a gente vê Emmanuel a gente vê Príncipe da Paz a gente vê várias séries também sobre o Príncipe da Paz aqui na igreja em Apocalipse fala que ele é o alfa e o ômega quatro vezes o começo e o fim quatro vezes ele é o primeiro e o último é o fiel ele é o verdadeiro ele é o amém ele é o leão da tribo de Judá ele é o primeiro é nascido da morte o rei dos reis senhor dos senhores todos os nomes significam muito a gente vê o nome de Jesus treze vezes ali em Apocalipse mas o nome que do Cordeiro é usado mas o nome de Cordeiro é usado vinte e oito vezes apontando para o que Deus fez redimindo a gente para a redenção de Jesus é o Cordeiro de Deus é o Cordeiro de Deus é apontando para o que ele redimiu apontando para o seu sangue que foi derramado na cruz por nós é a palavra que foi usada é colocando ali a vulnerabilidade tudo no Cordeiro em Apocalipse cinco nove fala que você nos redimiu para Deus pelo teu sangue e ele fala digno é o Cordeiro é o som dos céus é a canção dos céus digno é o Cordeiro em Apocalipse 12 e 11 fala que eles venceram pelo sangue do Cordeiro e a gente fala sobre Apocalipse que é o livro da vida que é o livro da vida do Cordeiro morto desde a função é chamado Apocalipse é chamado o livro da vida do Cordeiro você só está é tudo o que o Cordeiro fez por nós é só pelo sangue é por isso que você entra naquele livro pelo sangue de Jesus e ponto e vai ter pessoas ali no céu por todas as línguas nações línguas tribos e línguas se você acha que tem pessoas que você não se dá bem é melhor você se dar bem com essas pessoas logo porque senão você não está bom não está não está pronto para o céu não porque lá você vai ter que se relacionar com as pessoas até que você nem gosta mas a gente precisa ter um coração aqui é bom a gente rever os nossos corações aqui na terra porque a gente vai ter que interagir com as pessoas ali no céu um dia eu fiz uma classe falando sobre interagir com pessoas difíceis como interagir com pessoas difíceis e foi uma sala que eu precisei fazer eu não pude fugir eu tinha que fazer essa classe mas a classe e o nosso professor né que agora já está com Cristo né mas ela começou a falar que todo mundo é uma pessoa mais difícil é uma pessoa muito difícil você é uma pessoa difícil né cada um todo mundo é uma pessoa difícil eu falei assim ok aqui vamos e ela também falou para nós você pode ser que seja a sua pessoa mais difícil você mesmo e outras palavras né e começando isso da do modo né que Jesus ele veio para estar com nós para se relacionarmos com nós para fazer a gente completo e se você não pode ver uma pessoa que você vê como você pode amar um Deus que você não vê e se você fala que ama a Deus e não ama o seu irmão você está mentindo no domingo de de Ramos né eu estou falando isso hoje nesse domingo porque a canção que fala santo é o Senhor né santo é o Cordeiro é maravilhoso essa canção em Apocalipse 17 14 diz que estes farão guerra ao Cordeiro e o Cordeiro se vencerá porque ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis e aqueles que estão com ele são chamados escolhidos e fiéis com quem? com o Cordeiro quem que vence? o Cordeiro em Apocalipse 19 7 diz que regozijemos-nos regozijemos-nos e demos-lhe glória porque são chegadas as bodas do Cordeiro e a sua esposa já se preparou a Bíblia fala que o sangue de Jesus fala muito coisas melhores o sangue de Jesus ele fala amor ele fala sobre perdão sobre misericórdia a gente a gente fala sobre talvez estou falando sobre performance a gente vai cantar nessa canção depois sobre isso mas eu posso sentir nós a gente que conhece a Bíblia a gente se pergunta mas eu não tenho o que obedecer eu não tenho o que fazer porque Jesus fala se você me ama então permanece nos meus mandamentos siga os meus mandamentos mas a gente não é salvo por estar fazendo os comandos de Jesus a gente é salvo pelo sangue de Jesus e a Bíblia fala que aquele que é mais perdoado é o que mais ama aleluia e quando a gente ama mais a gente guarda o comando de Jesus os mandamentos de Jesus a Bíblia fala que a gente que a gente é feito por inteiro pelo sangue de Jesus e eu estou aqui nessa manhã para te dizer que o triunfo a entrada do triunfo foi uma cominação do testemunho maravilhoso no calendário ali de Deus mas também foi um dia exatamente que o cordeiro foi selecionado e foi foi cuidado por quatro dias e depois ele foi morto eu quero dizer para você que a revelação de Jesus o sangue de Jesus ele redimiu redima a gente ele pagou a conta por nós pagou o preço por nós pelo sangue o sangue de Jesus eu estou aqui para falar que o sangue de Jesus ele não só tira você do pensamento mas leva você para uma conexão por um relacionamento com Deus por uma vida santa por uma vida de relacionamento porque o sangue de Jesus ele muda nossa vida o sangue de Jesus muda nossa identidade de dentro para fora o sangue de Jesus o purifica o sangue de Jesus nos limpa e transforma a gente tudo pelo sangue de Jesus que fala coisas melhores eu acho que o objetivo do domingo de ramos é que o cordeiro de Jesus que tirou o pecado do mundo está sendo apresentado para as pessoas é parte do plano se você se você entendeu vamos convidar o louvor para vir aqui e algo final também que eu quero fechar aqui concluir com vocês eu quero ressaltar aqui que Jesus como cordeiro ele derramou o sangue por nós e tem aqueles que falam que aqueles que colocaram Jesus na cruz quem colocou Jesus na cruz nós colocamos Jesus na cruz porque ele morreu por nós as pessoas às vezes falam ah você pode matar a Deus ah eu posso matar a Deus não sinceramente seja lógico a gente não pode matar a Deus pense nisso Jesus disse que nenhum ninguém tira a vida dele no dia do da ele ele falou fala que Jesus começa a derramar sangue em todos aqueles que 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 tocaram nele porque ele deu a sua vida lembra quando Jesus falou e as pessoas vieram ali para recorrer para salvar ele, aí Pedro falou assim eu estou te ajudando, eu estou aqui não se preocupe e foi com e foi ali e Pedro foi lá e sei lá bateu na cabeça daquele soldado e Pedro queria cortar a cabeça desse soldado, mas Jesus pegou ele ali e curou esse soldado, essa pessoa imagina Jesus sendo preso depois disso Jesus falou quem você veio, quem você está buscando e ele fala eu sou eu sou aquele que vocês buscam e eles puderam falar várias coisas ali sobre Jesus mas ninguém pegou a vida ninguém tirou a vida de Jesus ele mesmo porque a cruz não apenas aconteceu por Jesus ele escolheu por amor por misericórdia ele escolheu fazer o caminho para mim e para você para fazer conexão com Deus porque ele escolheu dar a vida para você porque o Cordeiro de Jesus está dando a sua vida para você porque ele te ama com todo o amor e nada nada pode separar nós do amor de Jesus isso é o que o sangue de Jesus fala o inimigo acusa e ele condena as ansiedades mas o sangue de Jesus fala fala e quando fala ele cria algo novo nos muda de dentro para fora porque há poder no sangue de Jesus e nesse domingo é sobre o Cordeiro que foi ali na fundação do mundo e eu estou falando para você ali nesse livro não é uma transação que aconteça mas é uma transformação que acontece de dentro para fora de dentro de você e eu estou aqui para te falar que há poder no sangue de Jesus mas nos céus é para sempre e nós vamos cantar sobre isso nós vamos louvar sobre isso nessa manhã é falado para sempre nós vamos cantar nós vamos louvar sobre isso o que eu estou falando é que eu sei e João fala se a gente coloca tudo no livro tudo aquilo que Jesus fez a gente não vai poder segurar um livro inteiro eu estou te falando que a gente só está vendo a superfície mas a gente sabe o que a gente precisa saber a gente sabe o que ele tem dado para nós é colocar a nossa confiança em Deus vamos levantar nesse momento Deus nos ama mas eu sinto que algumas vezes esse momento é sobre nós né e a gente às vezes acaba sendo distraído e a gente a gente precisa se mover ter uma postura que Maria teve quando ela quebrou ali o vaso de alabastro ali Jesus falou ela me vê ela está abençoando está com um som para a morte para a morte que tipo de coisa né para falar é algo para falar exatamente o que estava acontecendo aquela semana eu quero relembrar a todos que o sangue de Jesus trouxe tanto perdão para nós e eu a resposta deve ser que temos que ser chamados para adoração aquele que foi aperdoado tanto é o que tem que amar tanto é é seguir Jesus é andar com o Senhor vamos fechar os olhos Senhor Deus eu te agradeço por toda tua palavra Senhor pelo poder do teu sangue Pai eu oro Senhor Espírito Santo eu oro pelo eu te agradeço Deus pela sabedoria e ver e reconhecer quem o Senhor é quem o Senhor é aquele que é e que há de vir Senhor nós somos gratos eternamente a ti Pai por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós e eu peço que possa ter coloca a mão do seu coração eu declaro que venha ter uma revelação profunda dos nossos corações do teu amor do quão grande com tão alto e quão profundo é o teu amor quão largo é o teu amor quão grande é o teu amor para ouvir aquilo que o teu sangue fala sobre nós para ouvir o Senhor falar te amo te amo te amo te amo obrigada Jesus para ouvir que o teu sangue fala você é meu Senhor Senhor eu oro agora espero que o Senhor venha que o Senhor quebre condenação medo das pessoas das suas crianças seus filhos hoje hoje eu vejo Deus dando um novo lugar para você se posicionar uma palavra para você se posicionar as escrituras as escrituras falam que eu coloquei me coloquei diante da rocha receba a liberdade nessa manhã amém eu quero ter esse momento nesse domingo eu quero saber se tem alguém aqui ou online que pode dizer que hoje você quer você quer ser novo você quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida eu vejo que hoje no meu coração que Jesus está me chamando ou Jesus está falando se você quer isso se você quer dizer sim para Jesus nessa manhã levante a tua mão que eu quero orar pela sua vida se você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador levante a tua mão se você quer começar um novo caminho uma nova vida com Jesus tem alguém esta manhã que querem oração e querem se nessa relação com Jesus alguém venga aqui não posso ver bem acho que há um par de mãos levantadas amém glória a Deus nós vamos eu quero perguntar quero pedir para o pastor David ir para lá ele vai estar orando por vocês que levantaram sua mão se você está online e você está decidindo receber Jesus como Senhor e Salvador nós vamos estar contactando com você vamos orar todos juntos Senhor Jesus ore todos juntos obrigada pelo teu amor obrigada pela tua graça obrigada por derramar o teu sangue por mim hoje eu peço me limpa me lava vem sobre a minha vida eu recebo o Senhor Jesus como meu Senhor como meu Salvador eu creio que o Senhor morreu por mim e o Senhor ressuscitou no terceiro dia em nome de Jesus amém amém vamos dar uma salva de palmas amém eu quero dizer se você levantou a tua mão recebendo Jesus aqui do meu lado direito o pastor David está aqui e ele quer orar por você e vamos orar aqui nesse momento louvar a Deus um